Como é que eu vou fazer isso? O trio da frente quebra No primeiro dia do nosso carnaval Com o atraso do carnaval O nosso cavalinho Mas a gente te ama Não chora não mulher, pelo amor de Deus Tem um menino ali tentando puxar uma vaia ali Eu queria agradecer ele, ele fique à vontade também No nosso primeiro dia Não tem problema gente Eu não quero ser democrática para o meu bem Eu preciso ser democrática por bem da democracia Da opinião No primeiro dia do nosso trio Houve um atraso Eu quero dizer só para vocês que isso está enchendo meu coração de angústia Não chora No primeiro dia do nosso carnaval Estava tudo certo Atrasou Manobra daqui, manobra dali O cavalinho do nosso carro de apoio Ele destravou Se eu pudesse Eu descia, carregava e travava Mas eu não posso fazer isso Eu tive que obedecer as regras do universo Que fez com que o cavalinho soltasse E eu tive que obedecer Porque eu sou uma pessoa obediente às regras de lá de cima Eu não sou maior do que as regras lá de cima Eu só quero que vocês compreendam Que a gente vai pensar sobre isso Será que hoje não é o nosso despedido? Será que a gente não tem que querer pensar isso? Não, gente A gente tem que pensar Não, pelo amor de Deus Sabe por quê? Não faz isso não, mulher Porque eu sou a cantora de vocês Eu não sou uma cantora que sobe no trígito Que se foda todo mundo Eu não quero isso Isso não está me fazendo bem Eu quero que vocês tenham uma experiência linda E nós temos Ontem a gente saiu Foi tudo maravilhoso Porque não aconteceram coisas Hoje aconteceram coisas E vão acontecer Mas eu não quero Essa angústia desse menino fazendo assim pra mim Manda ele se fuder Manda ele se fuder Esse filho da puta Quem é essa praga? Não é isso Só que ao mesmo tempo Tenho vocês me olhando e dizendo Vai dar tudo certo Vai dar, já deu certo Eu acredito nisso Já deu certo De verdade eu não fico triste com você Porque eu não toquei Eu sei Eu não fico triste com você Eu sei E não é sobre isso Que loucura É isso Uau